Música Está no ar, o Aero News, o boletim de notícias do portal Piloto Comercial Estamos aqui no Aeroclube de Itápolis, hoje dia 8 de agosto de 2015 e nesta ocasião nós estamos fazendo uma homenagem ao nosso amigo Francisco Santarelli que faz parte da história do Aeroclube e nós vamos bater um papo aqui para lhe contar um pouquinho a história dele que ajudou a construir hoje uma das melhores escolas de aviação do Brasil Boa tarde Chico, eu gostaria que você contasse aí para o público como que foi a tua chegada no Aeroclube, essa vinda para cá e gostar de aviões e o período em que passou como presidente aqui da escola Eu não sabia se gostava ou não de avião E certa noite recebi visita de uns afeiçoados com o Aeroclube de Itápolis que estava para ser extinto porque algumas administrações que não souberam dirigir a Contento E eles, esses, eu aleguei que não tinha conhecimento nenhum de aviação Eles falaram, não, nós temos o suficiente para você aprender Então, fundamos, elegemos, nós mesmos nos elegemos diretor Não tinha uma chave de fenda Então fizemos quadro social, um salário por ano, um salário mínimo Fundamos uma sede social com a ajuda do prefeito que cedeu o prédio para que a gente lá funcionasse Montamos um restaurante, chiquinim Enfim, trabalhamos e conseguimos 16 alunos Tivemos outra grande ajuda Dois pilotos de Itápolis da Vala Procuraram nos ajudar E conseguimos três paulistinhas Porque já tínhamos 16 alunos E desta maneira Fomos tocando com o restaurante Fazíamos bailes Promovíamos festas E conseguimos dinheiro Para satisfazer a vontade Dos dois instrutores E falava sempre que Precisava de um avião Pelo menos de quatro lugares Para que a turma aprendesse aviação comercial Conseguimos Comprar o primeiro avião da história do aeroclube Beabá Beabê Nunca deixei de comparecer De procurar e estimular A aviação Para a felicidade Do aeroclube de Itápolis Dois Estrutores Dois pilotos Comerciais da VASP José e Edmir Gonçalves Deram uma alavancada Assumindo o aeroclube de Itápolis Conseguiram Fundar uma escola De piloto Que é orgulho Para nós Itapolitanos Hoje Nós temos piloto Internacionais Em voos internacionais Em Davos Na China Espalhado por essa América do Sul Inteirinha Para nós É mais que uma grande faculdade Essa escola De piloto De Itápolis Essa É a minha história Essa é a minha participação Hoje Para contentamento meu Recebi O título de benemérito O que me deixou Suplamente Contente Isso vem De encontro O princípio Que eu me norteei De conviver Sempre com a mocidade De procurar Um ambiente Feliz E alegre E é Dessa maneira Que eu me sinto Hoje Eu gostaria Que o senhor falasse Um pouco O O seu Chico Ele sempre teve realmente Um espírito jovem Sempre Alegre Empreendedor Sempre gostou Gostou muito De festas Inclusive Na tua gestão Além de comprar Uma aeronave Teve duas festas Aviatórias Aqui Trouxe a Esquadrilha Da Fumaça Bertelli Pessoas importantes Na época E Durante a sua gestão No aeroclube Aconteceu um fato inédito Que Itápolis tem mais De 150 anos Uma cidade que É Bem assim Antiga Teve vários conflitos Políticos Então é uma cidade Que teve as suas dificuldades Para 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 poder Existia muito assim Talvez a idade E usavam as entidades Até Para 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 poder se Projetar na política Antigamente E O Chico Conseguiu um prédio Que era do Ministério da Guerra Na verdade Ele era da Comunidade Italiana E depois Foi requisitado Pelo Ministério da Guerra Na época da Segunda Guerra E ficou lá abandonado E ficou lá abandonado E o Chico conseguiu Esse prédio Para o clube de Itápolis E nesse prédio Ele trouxe A primeira franquia Para Itápolis Isso em 1975 Ou 76 Então Eu quero que o senhor Fala um pouquinho Sobre Essa franquia Infelizmente Na época Nós não tínhamos Bons restaurantes Na cidade O prédio Que nós montamos Na sede Tinha Salão de festa Que antigamente A sociedade italiana Mantinha lá Teatro Tinha palco Tinha tudo Cinema Às vezes E bailes Então Nós tentamos Prosseguir E trouxemos Então Essa franquia Para Itápolis A primeira E Além do Frango A gente Lebre também A gente Fazia Com o mesmo Tempero Do frango Que A franquia Nunca ficou sabendo Que nós usávamos Nesse artifício Arrumpamos Um cozinheiro bom E fazia Outros Outros Pratos A contento E A bem da verdade Até jogo Nós Cateado A gente Manteve Porque Precisava De dinheiro Nós queríamos Trazer Para Itápolis O aprendizado De aviação Comercial Eu não entendia Muito disso Mas Os Nossos Institutores Achavam Que era Primordial Isso aí E Dessa maneira Conseguimos Juntar um pouco De dinheiro E comprar O avião Biabá Primeiro Da história Do aeroclube Eu acho Eu acho que Tudo Que começa Bem intencionado Procurando Fazer uma Uma Estrutura De funcionamento Tem que Surtir O efeito O efeito Desejado E eu acho Que Me atrevo Até A Dar os parabéns A vocês dois A vocês Josué E eu Edmir Pelo Orgulho Que nós Sentimos Do Nosso Aeroclube E da nossa Escola EJ Era o que eu tinha Que falar Nós que agradecemos Chico E Você vê como as coisas Não são fáceis O aeroclube Foi fundado em 1941 E hoje está com Praticamente 75 anos De existência E E Tudo não é fácil Para comprar Quando ele fala Da primeira aeronave Na verdade O aeroclube Tinha as aeronaves Do governo federal A primeira aeronave De propriedade Do aeroclube Foi o Foi o Chiquinho Que trouxe para o clube Através desse trabalho Que tinha que vender Até lebre por frango Para poder fazer dinheiro No popular mesmo Vendemos lebre por frango Mas Com isso tudo Com todo esse trabalho E Mérito Da diretoria Do seu Chico Trouxeram então O primeiro avião De quatro lugares Que era um Cessna 172 E Somando todo esse trabalho Hoje estamos aqui A EJ também está nesse meio Por conta do aeroclube Que eu aprendi a voar aqui Em 1986 E estou aqui até hoje Então Para a gente terminar Essa entrevista Eu agradeço Muito O O Chiquinho Por todo esse trabalho Que fez Pela amizade Que nós temos E por estar aqui hoje Comemorando com a Essa feijoada Que na verdade Ele nos proporcionou Uma feijoada E Recebeu o título De sócio Benemérito Muito mais Do que merecido Então Muito obrigado Chico E Vamos estar juntos Aqui Levando o nome Da aviação Civil Nesse mundo Afora Por muito tempo Muito obrigado Portal 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 Piloto Comercial O seu futuro Na aviação Começa aqui Tchau 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 Amém.